Música Bem-vindos a mais um Chapô do Presto Hoje eu vou falar sobre filmes de terror Eu vou fazer uma lista dos seis filmes de terror que eu mais gostei do ano passado, em 2015 Eu sei que essas listas eram para sair mais no início do ano Mas eu acabei enrolando, fazendo outros vídeos e Esse vídeo acabou sendo jogado cada vez mais para frente e vai ser lançado agora no final Prometo que ano que vem eu tento fazer uma lista um pouco mais cedo, pelo menos Quem acompanha o canal já pode assistir os filmes de ficção científica que eu falei No fim era uma lista de cinco, eu acabei falando sobre sete Porque dois dos sete entraram como extra que eu já tinha falado em um vídeo especial Especialmente sobre eles Então a ideia é pegar filmes que eu gostei, que foram lançados em 2015 Mas que não foram para o cinema ou pelo menos não vieram aqui no cinema para o Brasil Não vou falar sobre nenhum grande blockbuster Vou falar só sobre filmes meio escondidos, meio esquecidos até O primeiro filme que eu quero falar hoje é Afflicted Ele é uma produção canadense de 2013 Mas ele está sendo lançado em vários festivais Até que saiu no mercado internacional em 2015 No início, em janeiro de 2015 Claro, nos Estados Unidos O filme se baseia naquela técnica clássica do found footage Desde a bruxa de Blair Já é uma técnica anterior, mas a bruxa de Blair meio que disseminou isso E eu acredito que a partir de... Ele teve altos e baixos, mas a partir de Cloverfield E atividade paranormal ressuscitaram esse estilo de filmagem Que ele facilita a vida do produtor, do diretor Porque eles se fazem em completo baixo orçamento Apenas uma câmera no geral Que existem explicações das mais bizarras às mais críveis Para se carregar uma câmera durante... Durante vários momentos de perigo e de quase-morte Ele é estrelado Dirigido, escrito e estrelado Por duas pessoas, principalmente Derek Lee e o Cliff Prowse Ele vai contar a história De eles... São dois amigos que vão se envolver Num projeto de gravar... Gravar suas viagens A ideia é fazer um blog De viagem Com gravação em tempo real Dos locais que eles vão... Que eles estão visitando A ideia também surgiu Porque um dos... Uma das duas pessoas da dupla Ela está sofrendo sobre um... Ela tem uma doença No cérebro Que tudo indica que ela vai morrer Em questão de um ano Então eles têm que fazer tudo Nesse último ano de vida Do personagem A história Ela vai mostrar alguns trechinhos Da viagem Mas ela vai começar A engrenar A parte de Paris Quando os dois amigos vão Para uma festa Na saída da festa Um deles fica com uma garota E quando ele acorda No dia seguinte Ele está com um... Um machucado Enorme Que... Num primeiro momento assusta Mas... De certa forma Ele acaba se curando A viagem continua Algumas erupções na pele Do personagem Começam a surgir Principalmente quando ele sai no sol E... Seria uma situação bem preocupante Eles ficam... Como assim? Será que eu consegui uma doença Meio bizarra? Por causa dessa relação que eu tive? Ou é em decorrência do problema Que eu estou tendo? Da minha própria doença? Mas ao invés de ir no médico Eles não vão Porque existe um efeito colateral Que é super força E tem alguns poderes Sobre-humanos Que ele acaba desenvolvendo O que torna tudo muito bizarro E essas mudanças Elas vão começar a desenvolver Para alguma coisa Bem mais assustadora E reversível Principalmente quando ele começa A ter uma... Uma necessidade um tanto peculiar Não vai entrar em detalhes Acho que vale a pena assistir O filme é bem legal A comparação mais óbvia Principalmente por causa Da época que ele foi lançado É com Poder Sem Limites De 2012 Onde um grupo de... De personagens... Adquire super poder E também é no estilo Found footage e tal É o mesmo diretor Que vai filmar O último Quarteto Fantástico Que foi um fracasso Mas o filme Poder Sem Limites É bem legal E nesse caso No caso de... De Afflicted Ao invés de você... De eles focarem No lado sci-fi Como foi no... No Poder Sem Limites Eles vão para um lado mais... Mais de terror É um thriller mais sobrenatural e tal E... Bem... É por isso que eu estou falando Nesse vídeo Obviamente Acho que não... Não vale a pena entrar em detalhes Senão eu vou acabar falando Sobre a trama E revelando algumas coisas Que é legal você... Você descobrir Enquanto está assistindo É... O interessante assim Do filme também É que ele... Ele se passa A... Sempre em locação Em várias locações Eles filmaram em Barcelona Paris Vancouver Uma cidadezinha italiana Que agora não lembro o nome E custou... Custando só... 308 mil dólares Eu acho que esse aí foi o custo Principalmente De pagar... Pagar as passagens Do... Da dupla... Da dupla dinâmica E de alguns... Atores Que... Que aparecem no decorrer da... Da história E também eles... Provavelmente não devem ter pago Aqueles... Aqueles impostos Para filmar... Dentro das cidades E tal Até porque eles estavam filmando Com uma... Com uma câmera de mão Isso... Barateou bastante Além... Do que ela já teria barateado Em comparação com Poder Sem Limites É... Que foi uma... Produção barata Ela custou 12 milhões de dólares Para vocês verem aqui 12 milhões... 318 mil dólares É uma distância bem grande Mas isso também vai impactar Nos... Nos efeitos especiais Que são... Bem mais simples Em Afflicted Basicamente a trama Ela vai se desenvolver De forma semelhante A uma certa... Fórmula dos filmes de terror Os filmes de terror Ainda menores Onde o status quo É mantido até o limite Até que tudo descambe Tudo... O mundo inteiro É... Do protagonista Dos protagonistas Se... Se dissolve Mais ou menos Vocês podem fazer um paralelo Com Cloverfield Por exemplo Quem não assistiu É melhor não escutar O que eu vou falar Mas pula uns... 15 segundos Basicamente Cloverfield Logo no início Os personagens Eles vão para uma festa Eles estão filmando Essa festa E tem um monstro Atacando Nova York Que parece O Godzilla Atacando Nova York Mas não... Nunca mostra Esse monstro Até que... As coisas vão se desenvolvendo E nos... Minutos finais Uma bomba... Atômica cai E mata todo mundo Inclusive os protagonistas E acaba com o filme Desse jeito Afflicted... Ele vai... Ele vai numa direção oposta Assim... Os personagens principais Eles não são destruídos No final Ou ao longo da narrativa Eles são destruídos Logo no início Os protagonistas Eles... São amigos Mas eles brigam A todo momento E... Cada vez que vai se agravando Essa condição De um deles A... A briga vai se acirrando Mas enfim O ritmo... O ritmo intenso Ele prende o... Prende a audiência Prende a gente Pra assistir E saber Querer saber o que vai Como que as coisas Vão se desenrolar Até porque não dá pra manter Um clímax A todo momento Só o Michael Bay mantém E ele não mantém bem Os filmes dele De boa Eles não são bons Existem algumas gags Ao longo do filme Pra quebrar um pouco A aflição Do que a gente tem no título Quebrar um pouco A atenção Mas elas não atrapalham Até realmente fazem Você tira um sorriso Do... Do... Do espectador Bem Eu acho que é um filme Bem interessante É... Ágil Com uma atenção Constante E que Leva a uma conclusão Pra mim Ela foi uma conclusão satisfatória Ela... O diretor conseguiu entregar um filme Os diretores Roteiristas E atores Que são as mesmas pessoas Conseguiram entregar um filme Bem legal Vale a pena assistir O segundo filme Da lista Chama The Hello The... Hello O inglês não é muito bom Ah... Originalmente o nome seria The Woods Mas ele teve... Ele mudou Ah... No meio da produção Embora algumas... Em alguns locais Você ainda encontra Essa denominação É um filme britânico-irlandês Que vai ser... Que foi dirigido pelo Corrin Herding Escrito pelo... Por esse... Pelo próprio Corrin Em... Em parceria com Felipe Marino E foi estrelado pelo Joseph Mowley Bohana Novakovic Michael... Mec... Erra... 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 Desculpe a minha pronúncia E eu estou lendo Michael... E Michael Smiley Ele... Estreou realmente No festival de Sundance Em 25 de janeiro de 2015 No mesmo... Na mesma época Da... Da estreia do... 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 Do Ancani Que eu tinha falado Que é um filme de ficção científica Que vale a pena assistir Ah... Vale a pena correr atrás Que eu tinha falado No outro vídeo de... Sobre filmes de ficção científica Bem... Nesse filme A gente vai acompanhar O casal A família Hitchens Adam e... Adam e Clare São um casal O Joseph Mowley E a Bohana Novakovic Eles têm um bebê E um cachorro E mudam da pacata Londres Ou da... Da atormentada Londres Para uma pacata cidadezinha No interior da Irlanda Uma casa isolada Ah... Eles não moram nem na cidade E bem... Essa é a base Para muitos filmes de terror De casa... De casa... Assombrada Ou cabana assombrada No caso E não demora muito Ah... Simplesmente historinhas Para não deixar a criança dormir Ele é... Ele é real E ele... As pessoas Elas vivem em comunhão Com fadas E outros seres Na floresta Um cara da cidade grande Não aceita isso E... Ignora Os avisos E é isso que vai Trazer todo Toda a... A história De terror Para essa família Bem... Não... Não... Acho que não vale a pena Entrar em detalhes da trama Mas o filme Ele apresenta Uma fotografia muito bonita Ele alterna Entre ambientes Desses... Dos cenários da casa E outros locais Que aparecem Que são bem claustrofóbicos Mas... As locações São bastante amplas Ah... São... São... São bastante interessantes E diferentes Do que a gente tem aqui Ou que a gente Costuma assistir E ver em filmes Norte-americanos Que é A... A geografia irlandesa As... A imagem É engraçado Como parece que a Inglaterra Ela está sempre nublada E... Ela... Ela... Isso funciona bem Para um filme de terror Eles ainda usam um filme Um filtro Meio acinzentado Para... Para a película Que com o passar do tempo Ela vai ficando cada vez mais acinzentada Acompanhando esse drama Dos personagens As cores vão sumindo No desenrolar do... Do filme É interessante também A forma de... Como eles construíram Como o diretor construiu a trama Que ela passa Ela começa com um certo drama Drama familiar Drama de relacionamento O casal que está começando A se... A morar nessa cidade estranha As relações que eles têm com as outras pessoas E com o tempo Vai se desenvolvendo Para o... Com essa... Esse lance do folclore Sendo inserido Vai se desenvolvendo Para uma... Para uma fábula Para uma fábula mais... Mais dark Do... Uma fábula mais dark Né? Mas... Com bastante elemento de terror No entanto ele mantém Como a família é bastante cética Eles tentam manter uma certa racionalidade Dando algumas explicações Extraindo explicações científicas De alguns eventos Tirando o lado mágico Da fábula Embora Fique claro A existência dessas criaturas A música Ela não atrapalha Eu acho Inter... Eu acho um saco Que tem alguns filmes Que você tem uma música Tão presente no filme Que ele sobrepõe O próprio filme E atrapalha De forma excepcional Tem um filme Espanhol Chama 11, 11, 11 Que a música Ela Ela... Ela está acho que Três tons acima Do resto do filme Ela é incessante Durante duas horas Ela não para de tocar E isso atrapalha pra caramba Não é o caso desse filme Tem outros filmes também Que a música surge Para mostrar Ó, agora você tem que se assustar E não é o caso desse filme Ela está... Ela é... Ela é quase subliminar Durante a narrativa Ela está presente Mas ela simplesmente compõe O universo O universo que está sendo contado De forma bem orgânica Bem interessante A forma que Ela foi Ela foi colocada As criaturas também As criaturas também Que surgem Elas são... Elas acabam sendo Críveis de certa forma Porque o diretor Escolheu usar bastante Efeito prático Com o animatronic E o CGI Apenas para dar Aquela... Aquele acabamento final Mas as criaturas Estão presentes Ela... Dentro da interação Elas estão interagindo Com os personagens E isso dá um... Dá um clima muito melhor Para... Para a história Outra coisa legal De identificar São as referências Que esse... Os autores Eles tiveram Para produzir o roteiro E para... Para... Para contar a história Durante o filme Então a gente vê O chamado A gente vê Evil Dead Atividade paranormal E de certa forma Por causa das criaturas A gente vê os grêmenes Nessa... É... Como... Como esses... Que esses filmes Eles foram de grande influência Para a produção De The Hello Alguns problemas narrativos No decorrer do filme Os dois protagonistas Eles são aquele tipo de personagem Sabe que... Parece que não existe filme de terror No universo Que eles foram criados Então... Às vezes irrita Algumas... Algumas decisões Que eles tomam Bem inconsequentes Bem inconsequentes Mesmo quem não assista Filmes de terror Existem certos momentos Onde você... Sabe que aquilo lá É perigoso Aquilo que você vai... Você está se expondo A uma morte real Em alguns momentos E... De forma completamente inocente E boba Isso atrapalha Atrapalha... Um pouco O desenvolvimento Mas em geral É um filme Bem interessante Até por se passar Num... Num universo Um pouco diferente Né? Pegar elementos Do folclore irlandês Que a gente não conhece tanto Acho que vale Embora o filme trabalhe Com alguns clichês Vale a pena Correr atrás Tentar assistir esse filme Por esses elementos Um pouco diferentes Que o diferenciam Como esse folclore Esse folclore irlandês Que a gente não conhece Por último Pra gente finalizar o filme Ou... Pra gente finalizar a lista O último filme Que eu vou falar Chama The Intruders É um filme canadense Escrito pelo Jason Juravik Dirigido por Adam Massey E tem um elenco principal Composto por várias personalidades Do mundo da televisão O personagem principal É a Miranda Cosgrove Do... Do seriado iCarly E ela tá... Ela interpreta bem Ela me convenceu Donald Longe De... De Gotham E Grounded of Life Austin Butter De... Zoe 101 Outra série infantil Tem um... O Tom... Sizer... Sizer... Sizer Moore Que fez Saving Private Ryan E também Foi candidato A um Globo de Ouro Tava entre os indicados Ao Globo de Ouro Num ano anterior A... Janessa Grant Do seriado Reign O Reino E Michael Luckett Do seriado Beaten Que eu cheguei a fazer Uma matéria No Topioca Mecânica O filme Mais um filme de clichês Mas que apresenta Alguns elementos De forma diferente Que surpreendem E são interessantes Ele começa com uma Ele começa com uma garota Presa Num local Completamente Claustrofóbico A gente vê Essa garota Através de uma câmera Tem uma pessoa Filmando Quando a pessoa Se aproxima Ela grita E apreta-se Os créditos iniciais Aí Como se começasse O filme novamente Ou outro filme Ele... A gente acompanha O pai O pai e uma filha Que se mudam Para uma casa Num subúrbio De uma cidade Ela... O pai é um arquiteto Trabalha muito Está sempre afastado A filha Ela é uma universitária Que atualmente Está afastada Dos estudos Porque a mãe Ela cometeu suicídio E ela tem Tanto a mãe A mãe tem um histórico De... De... Alucinações Por isso que ela teria Cometido suicídio E... Os psicólogos Acreditam Que a garota A Rose Interpretado Pela Miranda Cosgrove Ela... Ela pode Ter o mesmo mal Que a mãe E ter as alucinações Então ela tem Ela tem que tomar remédios É mais ou menos E é esse... Essa necessidade do remédio Para não ter alucinação Que vai dar Um pouco Vai dar a primeira pista Ou o primeiro tom De... Pode ser Que as coisas Estejam ou não Estejam acontecendo Outros conflitos Outros elementos São colocados Ao longo da trama Que vão... Vão... Vão sugerir Que alguma coisa Está errada Naquela cidade Ou naquela casa A garota Ela... Como ela está afastada Da universidade Ela fica sozinha Em casa Durante o dia inteiro E ela começa A ouvir sons Bem... Temos também Uma vizinha Que briga Constantemente Com o pai Está sempre Fora de casa E tal A gente vê isso Através dos olhos Da... Da Rose Que enxerga Pela janela Vê a briga Pela janela Depois Alguns outros Outras cenas Tem um jovem Marceneiro Que trabalha Fazendo a reforma Da casa do protagonista E ele aparece De vez em quando Na casa Inesperadamente E no meio De tudo isso Existe uma história Um boato De possíveis assassinatos Que teriam ocorrido Naquela Naquela mesma casa Onde ela está morando Tudo isso São os elementos Levantados Para Para indicar Que alguma coisa Que possa estar Acontecendo Ou não Ou simplesmente É a Rose Pirando Pirando Completamente Bem Ela tem um Um desenvolvimento Bastante lento É uma narrativa Lenta Porque ela Quer Explicar Bastante Quem são Esses personagens Que ela está Que ela está Inserindo na narrativa E explica bem Você tem É um filme Pequeno Uma hora e meia Duas horas Mas nesse tempo Você consegue ter Consegue conhecer bem Os personagens Que são apresentados Até que na segunda metade Do filme No terço Final do filme As coisas Começam a acontecer Rapidamente E até que Tudo se acabe As maiores críticas Que eu posso Que eu posso levantar Para o filme É que Embora ele trabalha Com clichês Eu acho que ele O problema não é trabalhar Com clichês Ele até trabalha bem Desenvolve bem Os personagens E tem um final Um plot twist Bem interessante Que vai remeter Até ao nome Do filme Mas eu acho Que eu já falei Isso é falar demais Já Mas A maior crítica Que eu tenho É Por que o filme Foi PG-13 Assim Ele não tem sangue Algumas insinuações De teor mais Sexual Elas são Elas são apagadas Ou elas são Completamente minimizadas Para manter Essa classificação Etária baixa Mas não corresponde Ao tipo de Não precisa ter Uma classificação Tão baixa Se não vai nem Para o cinema Se vai direto Para o home video Ela foi para o home video Inclusive para os Estados Unidos Então Não se justifica Essa Essa classificação Tão baixa Então falta sangue Falta agora Que poderia ter Ter no filme Ajudar a trama Ou pelo menos Ajudar na composição Do Das cenas E até Conseguir Conquistar mais Uma audiência maior Essa Esse é Esses são os três Filmes Eu vou ainda Fazer Mais um vídeo Que deve sair Deve sair Daqui a 15 dias Mantendo a periodicidade Do Do Programa Colocando outros Três filmes de terror Que eu já Que eu já separei E se você gostou Do vídeo Assine o canal Deu um curtir Comente aqui embaixo Que filme você gostou Que filme de terror Você gostou Que passou no passado Ou que passou esse ano mesmo Vamos conversando Eu acho bem legal Ter essa interação E Acompanhe a Tapioca Mecânica Que lá a gente tem Matérias diárias Sobre quadrinhos Cinemas Cinema Televisão Literatura É um site Bem interessante De se acompanhar Bem Vou ficando por aqui E bons filmes E bons filmes Obrigado.